O noticiário do jornal O Globo não está aqui em Brasília, segundo a assessoria, ele está viajando, está em Nova Iorque. E logo após tomar conhecimento do noticiário, o deputado Alessandro Molou decidiu entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, baseado na lei do impeachment, a 1079, artigo 9º, com base no comportamento incompetente para o decoro do cargo. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente falando ao celular e disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário, mas que o noticiário pode sim ser grave.